Coisa linda, meus amigos! Começando mais um dia por aqui. Nós estamos aqui perto de uma cidade chamada Corpén, na Argentina. Vocês viram aí no vlog passado que a gente enfrentou quase 150 quilômetros de rípio quer dizer, nem ela é rípio, é muita, muita lama. Olha o estado da Kombi. A gente parou aqui na frente de um laguinho, muito bonitinho, e a Kombi está nesse estado aqui. Lama para todos os lados possíveis. Olha isso. Meu, está terrível, terrível, terrível. E agora a gente tem que andar mais 130 quilômetros, não é de rípio, ainda bem asfalto, até uma cidadezinha chamada Governador Gregores. Muito frio. Nosso dia é bem tenso. Mas agora vamos seguir viagem até Governador Gregores, e lá a gente vai dar um banho na manezinha. E a Fifizinha está frio. A Fifizinha está ali enterrada nas cobertas. Está aqui colidinha. Colidinha. Isso aí, vamos pegar a estrada. e temos mais 130 km, e aí naquela cidade tem que achar um lavandeiro de auto, de roupas, de roupas e tudo mais. Vamos embora. Essa noite nevou bastante. Olha como está tudo fechadinho de neve. A janela da Ana é puro barro, né? Aqui é barro, aqui não é neve, gente. Está ali para enxergar direito. Caraca, que cenário todo. Muito legal. Lá atrás tem umas montanhas escondidas, tudo elevadinho. Olha o que é profeta. E agora a gente está pegando uma chuva congelada. A água está batendo no vidro e está congelando. Olha só. Olha aí, ó. Olha isso. Isso aqui é gelo. É gelo. Aqui, ó. Ela acumula congelada. Será que está frio, amor? Meu Deus do céu. Não, mas o meu pé está doendo de tão frio que está. Nossa, olha a montanha ali, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. A gente estava, mais ou menos, a gente teve que pegar aquela ruta 288, que era uma ruta de parro. A gente foi obrigado a pegar ela, porque é a ruta 40, que fica próximo às montanhas, que faz a margem das congeladas antes, mais ou menos. Ela estava fechada por conta desse mal tempo. E aí a gente teve que quase ir até o litoral da Argentina, e aí estamos voltando em direção às montanhas. E aí só foi a gente chegar mais próximo, porque o clima já... As temperaturas caíram lá embaixo, começando a chuva congelada. Loucura. Agora começou a apertar um pouquinho. Saiu da chuva congelada. E olha aí, ó. Não sei se dá para ouvir a câmera, mas está dando uma nevadinha. Leve, congelada lá, tudo aí. Lá fora nem se falou, né? Lá fora já perdemos o controle da situação. É só quando está engrossando. Nossa, está engrossando bastante. Começa a... Tem uns foquinhos. Mas falta um pouquinho, falta cerca de 29 quilômetros para a gente chegar na cidade. Então... Ainda bem porque... Nossa, gente, eu estou com muito frio, meu pé está congelado já. Está tipo muito, muito frio mesmo. Mas aí quando a gente chega lá, a gente para e se esquenta. Estamos quase chegando aqui em Governador Gregóris. Nossa gasolina. Olha ali, ó. Está no limite. E acho que nós não conseguimos chegar até o posto de gasolina, senão a gente tem um galãozinho reserva lá atrás. E que bonitinha essa chegada na cidade. Se esse tempo tivesse aberto, ia estar incrível. Aquelas arvorezinhas todas amarelinhas, as montanhas lá atrás. O que é? Se desse para ver alguma coisinha. Não, mas dá para ver aqui as arvorezinhas, ó. Acho tão bonitinhas essas arvorezinhas. É bem comum aqui nessa região da Patagônia essas árvores que têm esse formato. não sei o nome delas, mas com o frio elas queimam, ficam todas amarelinhas assim. É muito bonitinho. E agora vamos chegar aqui a montanha ali atrás. Então, eles conseguem achar um posto de gasolina para abastecer e também é o que fazemos da vida hoje, né? É, tem um posto aqui bem pertinho, então a gente já vai para lá. Estamos a 3 km do posto. Então vamos lá. Aqui, estava olhando a previsão do tempo e aqui está fazendo... 2 graus. 2 graus. 2 graus. Com sensação de menos 2. Nossa. Aqui, ó. E a previsão é neve. Aqui, ó. Não sei você, mas meu pé acho que já granguimou. Está muito frio. Nossa, está doendo de frio. Mas agora vamos para lá. Bom, amigos, conseguimos chegar no posto de gasolina e notícias boas. Aqui tem chuveiro com água quente. Tem também ali uma tomadinha para a gente conseguir a energia elétrica para a nossa bateria que já está também assim porque estamos pegando só essa chuva aí e a gente consegue trabalhar também e tem um ponto de água. Tudo o que a gente precisa para sobreviver. E olha como está aqui a situação. Muita lama, muita lama. Olha o caminhão da IPF como é que está. É lama para todo lado. Lá atrás as montanhas congeladas. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha aqui embaixo como é que está de lama. Mas nossa casinha está inteira. Não tem lama em lugar nenhum a princípio. Isso é o fundamental. Agora o problema é que nosso cabo de energia elétrica está aqui no motor. Olha a situação que está isso. Pelo menos essa parte aqui não sujou. Só também. Caraca. O motor está mais limpo. Está topzinha. Cabo de luz. Olha ali. E hoje não tem lavadeiro de alto por aqui porque está chovendo. O cara falou que eles só trabalham quando tem sol. Quando tem sol. Amanhã, então. Talvez amanhã. Se parar de chover. a terra está aqui. Um dado importante as tomadas da Argentina são dessa forma aqui. E não são todas que tem esses dois furinhos. e se tivesse esses dois furinhos a gente coloca um adaptador e aí a gente consegue usar porque o padrão do Brasil hoje é três pinos. Mas tem alguns lugares que não tem essas duas bolinhas. E aí tem que ter um adaptador daqui. Eita. Deu certo. Deixa eu ver se mudou. Boa. Pesa linda. Temos bateria. Só assim para esquentar os pés. A gente não tem aquecedor na Kombi então a gente liga o fogão para esquentar o pôr aqui atrás. E também a Ana comprou essa bolsa térmica. E aí a gente fecha bem ela aqui. Coloca água quente dentro. E aí a água quente. Sim. Vamos botar nos pés, né? Que é a parte mais fria por enquanto. E a bolsa térmica tem um peixinho boiando nela. Olha aqui, ó. comidinha tá pronta, amor? Comidinha tá pronta. Hoje saiu um restaurante em homenagem a nossos amigos franceses que estão aqui do lado. Ontem a gente assou uma carne aí fiz um picadinho aqui com arroz e botei mais uma batatinha e uma cenourinha. Para mim, amigos a cozinha ela é terapêutica. Por isso que depois de um dia intenso de estrada eu gosto muito de cozinhar que é o momento de dar uma baixada na mente. Boa janta, meu amor. Hum, que delícia, amorzinho. Obrigada. Comer é bom. Ainda mais tem um alfajarzinho esperando depois. Não é maldade. Bom dia. Começando mais um dia por aqui. Dia bem geladinho hoje. Essa noite fez menos sete graus e tem gente que ainda está dormindo de compuxinha. Dá bom dia, meu amor. Dá bom dia lá, Fifi. Tá muito frio. Geladinho. Pela primeira vez hoje. A Ana levantou antes de mim. Ah, não é a primeira vez nada. Não é não. Levantei para dar uma arrumada aqui que ontem à noite a gente não lavou a louça estava muito frio. Então agora eu vou lavar a louça organizar as coisas aproveitar e tomar um banho que a gente tem muita coisa para fazer hoje antes de seguir viagem. Agora sim, meus amigos bom dia. Olha como está aqui nosso terreno. Tudo nevado. deu muito frio essa noite. Muito frio, muito frio. Olha aí. Olha. Um bloco de gelo. Vai tomar um banho? Tomar um banhozinho. Começar o dia e cheirar. Você chega. Tchau. Tchiii! Esse banheiro aqui é duro Sem calefação Frio, frio, frio E a água sai de uma garrafa plástica Já tomamos banhozinhos melhores do que esse aqui Mas deu pra... Pra se lavar bem Não tava fria, mas também não tava quente Tava meio termo E o banheiro também não é... A porta não fecha direito Então o banheiro não fica muito quente também O único problema desse posto aqui É que a gente tá em cima de uma lama Tô com meus pés todos cagados aqui na frente Meu Deus, é lama pra todo lado E agora a gente vai ver se a gente consegue encontrar uma lavanderia Pra lavar roupa E alguém pra lavar nosso carro Pra dar uma ducha aqui no carro Porque não tem condição A gente vai tocando, vai se cagando todo de lama É uma doideira Vambora! Música Chegamos aqui, olha a sacola de roupa que a gente tem. Sabes onde tem um lavadeiro de alta? Sim. Isso aí, roupinha para lavar, agora vamos achar um lugar para lavar o carro. Agora está abrindo um solzinho e Governador Gregorios é uma cidadezinha pequena, mas aqui na região é uma das maiores que tem, então como daqui para frente as coisas ficam mais rústicas, mais escassas, é uma cidadezinha boa para poder se organizar, para os aventureiros que passam por aqui, é uma cidade bem bonitinha, organizadinha, tem um centro de informações turísticas aqui na frente e vamos ver, ali o lavadeiro que o cara indicou estava fechado porque agora é perto de uma hora e aqui na Argentina de meio-dia às três horas, quase em todos os lugares as coisas são fechadas, isso é um baita problema para quem está viajando. na rua contra a mão aqui, as coisas que a gente passa, a polícia deu um alerta. é, tem que esperar 30, 40 minutos para acabar aquele busão que está ali ó, e aí é mil pesos para fechar espetacular, segundo ela. Vamos, vamos amor, vem, vem, vem. É bonita. Toda suja de barro de Deus. Ai, feliz que a gente precisa lá. Ô, Fifi! Diga vídeo. Tchau, tchau. Eu já nem lembrava mais qual que era a cor da marézinha. Dá uma limpada dentro da casa Porque tá tudo sujo também E cheio de lama E olha aqui, neve caindo do céu E sujeira vindo do chão É lama embaixo É lama embaixo Neve em cima Meu Deus do céu Agora sim, chãozinho limpo Tá um pouquinho melhor As coisas, mas a gente tem que fazer Uma faxina na Kombi Só que tem que esperar essa lama do chão secar A situação melhorar Pra daí sim poder fazer uma faxina De verdade dentro da Kombi Pra gente ficar com a Kombi limpinha Pra pegar a estrada de chão lá na carretera Hoje nós vamos ficar aqui nessa cidade mesmo Vamos aproveitar esse posto de gasolina Pra gente conseguir dar uma trabalhada Subir os vídeos pro YouTube E esperar esse tempo melhorar Pra gente poder pegar a estrada Já anoiteceu por aqui Nós estamos aqui no posto Subiu 30% de um vídeo A internet é muito ruim nessa região E a gente não sabe como é que fazer Pra subir os vídeos pro canal Até chegar em algum lugar bom Tá bom Com licença de casa Com licença Temos um perrinho, gente Vamos entrando, gente Vamos entrando Ela gosta de vã É espaçora Mais conhecida como Fifi Tira os tênis aí Que o tênis de Kombi tá sempre sujo É Cuidado Dá pra deixar aqui A gente tá aqui Nós estamos Ah é porque eu estava passando Eu passo muito frio Não, o Pug não é cachorro É a cara dela Ah, ela não tá sem beber A gente bebe por você E hoje a gente veio jantar aqui na casa Do Glauber e da Ana E aí, gente Tudo bem? Do bem na estrada Encontramos eles aqui no posto de gasolina E viemos aqui para o conforto Dessa vã maravilhosa deles E olha que comida bonita, gente Que que é isso aqui? É risoto, né? É o arroz que deu errado É o arroz que deu errado Esse arroz não deu errado A gente aprendeu a fazer na estrada A gente aprendeu a fazer na estrada Então é comida boa Então é comida boa Você aprendeu na estrada Comida bonita, gente Comida de uma panela Rápida, deliciosa Que vai bem no frio sem lé Rápida, deliciosa